Hoje é 12 de janeiro de 2014, vim pegar serviço agora no chiqueiro denominado de alojamento e a chuva cai forte. Vou mostrar a vocês aqui a situação do chiqueiro denominado alojamento, denominado pelo capitão, superintendente de trânsito. Eu não sei se é o capitão da polícia militar ou capitão do mato do tempo da escravidão. Como vocês podem observar, a situação, a real situação do chão. Começou a chover agora. E filtrações, veja a parede de como é que se encontra, olha o chão. Mais uma vez, a real situação que os agentes se encontram, os agentes de Ilhéus, a cidade de Ilhéus. Depois da greve, vêm as perseguições. Esse é o beliche que dá até medo de encostar para não pegar um tétano, né? Todo enferrujado. Uma doação da gloriosa polícia militar. Estava lá no canto, a polícia militar não queria mais. Aí o capitão conseguiu esses beliches, segundo ele, para a gente dormir, passar a noite. Chovendo. O banheiro continua da mesma forma. Não mudou nada. Feio. Dá até nojo entrar. O cheiro aqui é horrível. Como vocês podem ver, não existe lâmpada. A única lâmpada do alojamento. É essa aqui. A única lâmpada. O piso continua cheio de água. E a tendência é piorar. Água potável. Não existe. Há mais de uma semana que não tem. E até se tivesse, né? Para você tomar água num bebedouro desse. Faz medo. Essa é a situação. Da humilhação. Que os agentes de trânsito estão passando. Por ter. Feito greve para reivindicar os seus direitos. Acho que o capitão ainda está pensando que estamos no tempo da ditadura. Eu acho que está um pouco enganado. Hoje vivemos a democracia. Chove fortemente. Mais uma vez vou mostrar. E. Não. Teremos condições de passar a noite. Nesse chiqueiro que eles chamam de alojamento. Será que existem direitos humanos nesse país? Para trabalhador? Eu acho que o pessoal do presídio. Estão vivendo em uma condição bem melhor do que a nossa. Poderíamos até sugerir. E passar a noite lá no presídio. Tirar serviço. Dentro lá das celas do presídio. Eu tenho certeza que as condições de lá. São bem melhores. Do que essas. Poxa. Tem que me escutar aqui ali.